O Moto G8 Plus é um smartphone bonito, tem um visual agradável, mas lembra muito a versão anterior. Ganhou mais câmeras, som estéreo e bateria maior. Por outro lado, perdeu características importantes. A questão é, era necessário dois Moto Gs no mesmo ano? O Moto G8 Plus é um aparelho que, a palavra para ele seria complicado. Por que? Ele é o exemplo da nova estratégia da Motorola de lançar vários aparelhos em um período curto de tempo. Uma estratégia que ficou estranha, já que faz em poucos meses que o G7 Plus foi lançado. Se nós olharmos bem para ele, olhando aqui na parte da frente, nós vemos que o aparelho não mudou muito em termos de visual. Ele ganhou uma tela um pouquinho maior, mas é algo imperceptível. Por outro lado, ele perdeu o logo da Motorola aqui embaixo e ganhou um notch menorzinho. Essa é a diferença frontal. Na parte traseira, nós temos aqui a mudança mais drástica. Ele perdeu aquela câmera com visual de tampa de bueiro e ganhou aqui uma câmera em linha na vertical, seguindo o exemplo da linha One. Aqui um ponto interessante. Como ele foi lançado pouco tempo depois do G7, parece que a Motorola não tinha um projeto tão diferenciado para colocar no G8 Plus, que seria o seu sucessor. Então, ela pegou várias especificações, várias coisas de outros aparelhos da marca e juntou nele aqui. Então, ele tem muita coisa que nós vemos na linha Motorola One. A começar pela sua câmera. Nós temos aqui uma câmera de ação, que herdou lá do Motorola One Action. Mas vamos falar mais das câmeras daqui a pouco. Voltando ao visual dele, eu acho que a principal perda foi de material. Ele agora é inteiro de plástico. Então, nós vemos aqui uma regressão na linha Moto G. Nós tínhamos lá no Moto G5 S Plus um aparelho inteiro de metal, um aparelho que tinha uma aparência premium, bem robusta. Depois, no seu sucessor, saiu o metal da parte de trás, foi substituído pelo vidro. Depois, o metal foi substituído pelo plástico. E agora, também o vidro foi substituído pelo plástico. E então, temos aqui no Moto G8 Plus um smartphone inteiro de plástico, já que isso diferenciava a versão Plus dos outros. Ele ficou ligeiramente mais grosso, mais pesado. Porém, aqui é um bom motivo, já que a bateria dele cresceu de 3.000 mAh para 4.000 mAh. E essas foram as principais características desse aparelho. Falando em câmeras, ele tem três sensores. O primeiro, o principal, é de 48 megapixels com abertura de f1.7. O secundário é um ultra-wide, uma câmera de ação, né, pra filmar com ele de pé, porém, não tira fotos. A qualidade geral da câmera principal é muito boa. Durante o dia, você consegue fotos com um nível de cores, de contraste excelente. A nitidez é muito boa. Algo bem bacana pra essa faixa de preço, pra quem quer um smartphone com boa câmera. Ele tem ainda um terceiro sensor de 5 megapixels, né, que só serve pra fazer o efeito desfoque, né, a famosa foto bokeh. E você consegue ter um bom recorte também, melhor do que acontecia no Moto G7 Plus. Notem essa foto aqui, que embora tenha estourado o branco, isso acontece no modo retrato, o mais importante que é o recorte, ficou muito bom e deu um desfoque bem natural. E você pode regular esse desfoque. A câmera frontal também faz o modo desfoque, porém, via software e consegue qualidade boa. E reparem que nessa foto, que a câmera frontal tem um nível de detalhes muito bom, melhor, inclusive, que a anterior, porém, não grava em 4K como o G7 Plus. À noite, ele tem aí uma boa qualidade para a sua faixa de preto e conta ainda, né, com o modo noturno da Motorola, que dá um estouro aí em software, que eu particularmente não gosto, mas ele tenta do jeito dele aí iluminar um pouco as fotos. A câmera de ação, ela tem um ângulo aberto, né, ultra-wide. Nesse vídeo vocês conseguem comparar a diferença entre os dois. E no geral, a qualidade é muito boa. Você consegue um alcance dinâmico muito bom no foco automático, só tem foco automático, obviamente. E, mas o nível de detalhes é bem bacana. A abertura é de f2.2, não contribui tanto, mas não é o foco. Para quem quer fazer alguma filmagem desse tipo, eu achei bem legal a proposta que já tinha no Motorola One Action. E ele grava vídeos em câmera lenta até 120 quadros por segundo, que você consegue aí efeitos bem bacana. A sua tela é uma tela de 6.3 polegadas, com resolução Full HD+, é uma tela boa, uma tela de IPS, não é de AMOLED. E em qualquer ângulo aí você consegue uma boa visualização, uma tela ok para o seu preço. Lembrando que ele vem com o processador Snapdragon 665, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, que é o suficiente para rodar qualquer jogo que tem hoje na Google Play. E você não vai ter problema nenhum, vai acontecer que alguns vão estar aí com os gráficos no médio, mas a maioria vai conseguir ficar no máximo. Ele vem rodando aí o Android 9.0 Pie, provavelmente será atualizado para o Android 10. E você consegue ver aqui que a Motorola, mais uma vez, conseguiu fazer uma excelente otimização com o seu hardware intermediário, com a parte de software. Então, é um smartphone bem rápido, eu utilizei aí por mais de um mês e você não repara nenhum tipo de travamento, não reiniciou no do reboot nenhuma vez. E você conta com os recursos de você chacoalhar o celular para abrir a câmera, ou para acender o flash, e outros recursos que a Motorola traz em toda a sua linha, com a mototela, motuações e etc. Bem bacana também. A bateria é de 4.000 mAh, que foi a maior evolução relacionando-se com o Moto G7 Plus. No geral, é uma bateria que vai aguentar o dia todo, ainda vem com carregador rápido de 15 watts. Então, não tem problema, ele vai aguentar um dia de uso para a maioria dos usuários. E aí, vale ou não a pena comprar o Moto G8 Plus? Assim, hoje ele está aí na faixa de R$ 1.600, é um bom intermediário, você tem opções aí no mercado da Samsung que está mais agressiva com a linha A, mas eu achei aí um smartphone bem bacana. Como eu disse lá no começo, ele peca pelo design de ter uma construção de plástico, mas no geral, ele continua aí sendo um bom Motorola, e para o seu uso, que é o smartphone que mais vende aí da empresa, eu acho que ele vai continuar ainda sendo queridinho, ainda mais quando o preço baixar mais. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele like. Se for a sua primeira vez, se inscreva no canal e ajude a crescermos ainda mais. Mais detalhes lá no site techmobile.com. Beleza? Então é isso aí e até o próximo vídeo. Fui!